Olá, você está no canal notícias e informações dos famosos, neste vídeo a matéria será sobre um grande ator que acabou de nos deixar. Mas antes de ver o nosso conteúdo, inscreva-se e deixe seu like, vamos para o que interessa. Na manhã desta sexta-feira, 16 de agosto de 2019, vem a triste notícia, aos 79 anos, grande estrela de Hollywood nos deixa, após luta contra a grave doença. Segundo um comunicado enviado a uma famosa revista pelos seus familiares, faleceu o ator Peter Fonda. A causa do seu falecimento foi devido a uma insuficiência respiratória, causada por um câncer no pulmão, que o ator vinha lutando há algum tempo. Nascido em 23 de fevereiro de 1940, em Nova York, Peter Fonda iniciou sua carreira aos 20 anos, no teatro na Broadway. Já no ano de 1963, ele começou no cinema, atuando no filme Tami e o Médico, interpretando o Dr. Mark. Fonda fez diversos filmes em sua carreira, entre alguns mais conhecidos, o grande sucesso foi Ease Hidder, em 1969. Já no ano de 2007, Peter atuou em dois grandes filmes no cinema, em O Motoqueiro Fantasma, com Nicolas Cage e Motoqueiros Selvagens, ao lado de grandes estrelas, como John Travolta e Marty Lauricen. Devido suas boas atuações, Peter foi indicado duas vezes ao Oscar, como o roteiro de Ease Hidder e a atuação em Ouro de Ulisses. De 1997, mas infelizmente ele não levou a premiação. Porém, Peter Fonda ganhou o Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme O Ouro de Ulisses, em 1997, e na minissérie A Paixão a Ease Hidder, em 1999. Lamentamos por esta grande perda, que Deus venha confortar seus familiares, fãs e amigos. Lamentamos por esta grande perda, que Deus venha confortar seus familiares, fãs e amigos.